Novidades pra você sobre o caso Eduarda Shigematsu, a menina de 11 anos encontrada morta em 2019 em Rolândia. Vocês lembram desse caso, não é? Nesse local aí, nos fundos da casa do pai, Eduarda é encontrada morta e enterrada. Na época, a avó e o pai foram presos porque eles teriam informado que a menina teria desaparecido, a avó teria participado dessa situação, fala também que estava à procura da neta, mas já sabia que ela estaria morta e o pai é apontado como o principal suspeito do crime, teria matado essa menina. E a própria defesa do pai pede aí novos laudos, a perícia vai pro local. E eu tenho o Pedro Marconi ao vivo com mais informações, porque, Pedro, nós conseguimos informações novas com relação a esses laudos? O que essa perícia trouxe pra nós? Conta pra gente. Buganza praticamente não se avançou em nada. O que as defesas do Ricardo Seide e da Terezinha de Jesus conseguiram foi tempo. Esse trabalho foi feito em agosto pelo Luciano Bouchardes, ele que é o chefe da criminalística aqui de Londrina. Então ele fez ali uma nova vistoria na casa em que a Eduarda morava com a avó, também na residência da família ali do pai, em que ela foi encontrada. Então o que o doutor Luciano Bouchardes destacou ali? Primeiro, que as casas estão bem diferentes da época que a Eduarda foi encontrada morta, na época do crime, lá em 2019. Por exemplo, o Ricardo Seide diz que encontrou a filha morta e supostamente por ter tirado a própria vida na fechadura de uma porta. Na vistoria, por exemplo, na fiscalização, não tinha mais essa fechadura. Já na casa em que a Eduarda foi encontrada sem vida, o buraco já foi tampado. Então não pôde se avançar muitas coisas, até pelas respostas que a defesa pedia dos dois, do Ricardo e da Terezinha, do próprio Ministério Público. Mas aí, o que chama a atenção, que o perito ele destaca do início ao fim do relatório dele, que tem 18 páginas, que esse trabalho que foi feito, essa nova perícia nas casas, ela não muda a causa da morte da Eduarda Tsingematsu. E a causa foi apontada por exame de necropsia da época, que ela foi morta por esganadura. E isso não é por corda, por exemplo, descartou essa questão de tirar a própria vida. Alguém, então, foi lá com as próprias mãos, esganou a Eduarda e tirou a vida dela. Então, em resumo, nada se avançou nessa nova vistoria feita pela perícia nas duas casas, lá em Rolândia. Buganza? Obrigado, Pedro, pelas informações. Fica muito claro que a defesa, numa tentativa de adiar, ainda mais o júri, pede essa tentativa de perícia. Todo mundo já sabia que o local estava completamente alterado. Eles tinham, com certeza, essa informação. E, infelizmente, um caso vai se arrastando e arrastando a dor de uma mãe, que a todo momento, a mãe da Eduarda, que nem estava aqui quando tudo acontece, tenta ver uma solução mais rápida possível sobre esse caso, mas, infelizmente, não vê. O Ricardo Seiji permanece preso, a avó responde liberdade e os dois devem ir ao tribunal do júri, que ainda não tem data marcada.